Bipi, o Gera Gera, Bipi, todo mundo tá enxubado, BNB, caralho Estrago só pra esta música, eu vou jogar tudo lá dentro Ela penteu pele na pele, vai se desistir, se sente mal Vou te comer com força e te deixar na solidão Para ti na tua shot, goza no teu coração Gosto quando bota na pele, gosto quando eu tava Tô metido com força, minha chora, me penteu Mica em cima da RM Studio Estraga o sol pra esta música, eu vou jogar tudo lá dentro Ela pintou pele na pele, vai se ter esse sentimento Vou te comer com força e te deixar na solidão Paradinha a tua shot, goza no teu coração Gosto quando bota na pele, gosto quando me dá pra dentro Mete com força, minha shota, me peço, me move mal Gosto quando bota na pele Mete com força, minha shota, me peço, me peço, me peço, me peço Música em cima da RM Studio NB no 20 Milhão Música em cima da RM Studio